Você vai ver agora como foi a sabatina do ministro Teoriza Vaskin, indicado para o Supremo Tribunal Federal na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado, hoje à tarde. O ministro teve 20 minutos para falar aos senadores. Ele citou medidas importantes para o judiciário, como o julgamento de recursos da mesma matéria e a expansão dos juizados especiais federais. O magistrado se manifestou sobre o papel de ações e julgamentos coletivos para melhorar a concentração de processos. E a primeira pergunta da bateria de questionamentos foi sobre a participação no julgamento da ação penal 470 no Supremo. Me parece que de qualquer modo, eu tenho impedimentos claros, V. Exª leu aí. Primeiro para falar sobre casos específicos, por exemplo, essa ação penal 470. Teoriza Vaskin disse que qualquer manifestação sobre o assunto poderia contrariar a lei orgânica da magistratura. O ministro também falou sobre a perda dos direitos políticos para parlamentares condenados. Nós julgamos esse caso como julgamos centenas de outros. A sabatina foi suspensa para a votação da ordem do dia no Senado e não tem data marcada para recomeçar. Quando a sabatina for encerrada, o ministro ainda passa por votação no plenário e pela nomeação da presidenta Dilma Rousseff. Vários ministros do STJ participarão da sabatina.